Oi gente, bom dia, tudo bem? A Receita Federal vai pagar hoje o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2019. O crédito bancário será disponibilizado para mais de 2 milhões e meio de brasileiros. Esse primeiro lote é destinado a idosos com mais de 80 anos ou pessoas portadoras de deficiência. Uma pesquisa mostrou que as mulheres aumentaram a escolaridade em relação aos homens, um ano a mais em média. Mesmo assim, o estudo da Universidade Federal Fluminense comprovou que o aumento da escolaridade não representou o fim do desequilíbrio salarial entre homens e mulheres. Neymar em baixa na França. O jornal francês L'Equipe afirmou que o Paris Saint-Germain, clube que tem o passe do brasileiro, estaria disposto a vendê-lo caso receba uma boa oferta. Antes dos escândalos envolvendo o nome de Neymar, o PSG afirmava que o brasileiro era inegociável. Quer saber mais sobre Neymar e outros assuntos? Acessa lá, r7.com. Acessa lá, r7.com.